VIVO MÉXICO! Eu estou em MÉXICANO DERETICO! HAHA! Avante MÉXICO, ARIVA! Aê caralho! VAMO MÉXICO, VAMO! Ah vai, viado! Parece que só tem Argentina mas tá cheio de vaia, que porra é essa? O México foi o terceiro país que mais... comprou o ingresso pra Copa foi catar os Estados Unidos e depois o México mas o engraçado é que você só vê a gente tinha, viado! Os caras que é fanzinho do Messi compra a Camila, viu? Olha lá, olha lá! Passa ao Vega Chaves joga lá dentro AAAAAAAH! Caralho, porra! Vem pra desviar! A mentira, mano! Muita merda, velho! Ó! Vai de cabeça, velho! Vai de peixinho, cara! Esse aí é insano, irmão! Ah, hoje você vai fazer eles pagar o Chua! Aqui! Tocou não! Caralho! A dependência do Lozano, pelo amor de Deus, mano! Vamos! Vamos! Aqui! Porra, Lozano, filha da puta! Lozano quer ser o Neymar, tá ligado? Se o Brasil, o Brasil pega a Arábia O Brasil faz isso! Sem doera mesmo! O que a Espanha fez na Costa Rica! Caralho, maluco! Tem o nome do Águia que tá atrás da camisa, viado! Viu que tava escrito Sampaio na camisa assim? Boa! Na ponta! Filha da puta! Caralho, Lozano! Cê é cego! Mano! Cara, se ele faz esse Fatum assim... É inacreditável, mano! O Lozano tá achando que o Neymar, caralho! Nem foi falta! Ele que fez esse jogo de outra! Nem foi falta, hein! Caralho, mano! Era só ele com aquilo fatiado aqui, mano! O que você acabou de entrar, cara? Bate pra bola com o pé direito! Porra! Caralho, ele bateu muito bem, mano! Não teve força, cara! O goleiro foi filha da mãe! Isso! Ele bateu muito bem essa falta! Puta que pariu, mano! Que foi aquele cruzamento que o... Que foi aquele cruzamento que o... Que o Tio assopou! A FIFA tá considerando aquilo como uma finalização certa! O que a gente não toma um gol e vai partir pro desespero, mano! E o Fernandes! O México dá a bola pra Argentina sem fecha sem defende! Pode ser até um pênalti roubado! O México não pode deixar a Argentina querer gostar do jogo! Eu acho que eu sei que o México tá jogando com linha abaixo! Eles viram que na arco... A Argentina gosta de fazer muito passe em profundidade! E eles tão jogando com linha abaixo pra não ficar tomando passe em profundidade! Porque eles não... Eu acho que o México não deve fazer bem a linha boa igual a Arábia fez, tá vendo? É! Ele pensou... Eu não sei... Eu não consigo... Eu não vou conseguir fazer meu time... Fazer a linha boa certinho! Então, pelo menos, o time de mais qualidade pra marcar, né? Tá, o México... Esse time tentou com empate, mano! Eu acho que é que pariu, velho! O treinador fala pra vocês pôr o mundo! Esse bagulho de esconder com empate pode custar o outro pra ele! Pra tentar alguma coisa diferente pro México! De varia atravessou pro México e diferente pro Mar! Ah! Vai tomar no cu, caralho! Recua tudo! Caralho! Eu acho que tá jogando na defesa, mano! Tava bem no primeiro tempo, agora eu vou recuar o time todo! Era questão de tempo, mano! Ainda mais deixa o Messi... Deixa o Messi preparado, dominar, machucar! Vai Messi! A Argentina abre o placar contra o México! Tinha que ser com o gênio! Tinha que ser com o cara diferente! Tinha que ser com os melhores jogadores do mundo! Explosão do torcedor argentino! Um Messi livre desse time! Olha isso, mano! Deixa o Messi sozinho, velho! Deixa o Messi sozinho, velho! E o João também defende tudo! Ah, o João vai se f***, mano! Ele defende tudo, caramba! A gente bateu muito bem, puta que pariu, mano! Forte! Rasteiro! Deixa o Messi sozinho, recortir o povo! Sabe o que que ele pensou, o cara do México, o técnico? E do Raul Jiménez! A Polônia meteu 2x0 na Arábia hoje! Seu... Ele tá contando que a Polônia vai perder da Argentina! Eu tô usando o saldo! Eu vou ter que jogar o último jogo pra ganhar 2x0 da Arábia! Então se eu empato o jogo aqui, qualquer vitória minha da Arábia, eu fico assim! O que é isso? Ela volta pro Héctor Herrera! Serra passou e continua lá, imbecil! Calhardo! Messi volta pra eleição! Caralho, que futebol que eles joga! Eu não sei... Eu dribei o marcador! Volta pra marcação aí! Sim, é brincadeira! ...de presente pro Palacios! A gente ainda tenta aproveitar, tapa na direção do Julian Alvarez! Ele invade a área pela esquerda! O Messi aguenta o cruzamento, bola rolada pra Helene de medida espirrada! Calma, filha da puta! Joga na calma! O cara aqui! Aí joga na calma! Na última rodada, a Argentina ganhou nesse jogo! Já acontece! Pra Argentina não se classificar... Se ela empatar de não ficar polona, ela vai pra 5 pontos, né? E se a Argentina vencer... Não, vai pra 4 pontos! Aí... Ela precisaria fazer um saldo... Aí, vai pra 4 pontos isso! Vai pra 4 pontos, a Polônia pra 5! São muitas contas para a última rodada... Porque a Arábia Saudita ganha, né? É um pataço! É um pataço! O saldo vai estar igual... A Arábia Saudita ganha do México e eles pede da Polônia também! É um empate contra a Polônia precisaria de ou a sapatada do México ou a vitória da Arábia. Só não pode ser empate! Um empatezinho da Arábia com o México... Com a seleção da Argentina... Por exemplo, se o México vier duas vezes com a Arábia, também dá uma... O nome ideal seria a Arábia ter ganhado hoje! A Arábia ter ganhado hoje, na última rodada, era só o México ganhar da Arábia... Até a Argentina... Não, pataço! Tá descontando o Moreno, não! Não, pataço! Tá descontando o Moreno, não! O idiota teve tempo, mano! Decidiu o que vai fazer e que faz essa porra! Tá de sacanagem, mano! Alguém revida pra ele que o goleiro pode usar a mão? Você tem que ficar puto com o seu time, não! Tu tá feliz, caralho! É, esse idiota! Aí não, aí não! Aí não, mano! Deixa o cara sozinho chutar! Caralho, mas o México fez o segundo tempo horrível, cara! E o Oxô também defende tudo! O Oxô não pegou nenhum! O Brasil tinha pegado as duas, tá de sacanagem! Pior que não dá, gente! A Argentina não tava jogando nada, começou a jogar um pouquinho no segundo tempo que o México entregou o jogo! A Argentina não começou mal pra caralho, mano! Uma brecha que os caras dá! Olha isso, mano! Olha isso, ele passando! Olha o marcador! Deixou o cara pedalado, hein! Manda na gaveta! Que mané Ochoa! Que Ochoa que nada! Golaço na Argentina! Isso, pedala e manda no fundo do gol! Se eu sou da Federação Mexicana, eu mandava o técnico do México embora hoje. Fala, por que você não fez o primeiro tempo tão bom e recua a porcaria do time no começo do segundo tempo e deixou os caras com a bola jogar? Me explica como que... o que que se passa na cabeça, né? Não sei quem é, mas eu acho que é. Não consigo entender, cara, por que recuou o time e deixou os caras da gente jogar? Mas o cara tenta segurar um 0x0, claro, tenta segurar um 0x0, é muito pequeno, cara. Totalmente, o time do México começou o primeiro tempo bem, estava bem no jogo, no segundo tempo se recuou todo e deixou a Argentina jogar, se contentou com 0x0, tentou segurar o 0x0. E um erro deixou o Messi sozinho no resultado aí. O treinador achou que era perigoso, estava perigoso no primeiro tempo, vai com o Messi que faz um gol sem querer aí, né? Entendeu? Aí não vai ser 0x0, aí o treinador foi recuou-te mais ainda, faz brincadeira, mano. Então, mira, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo. Quem quiser estar na membro do canal, clica no botão, seja membro, veja o benefício, fechou? Deixa o like aqui de sair, valeu. Obrigado. Graças. No Deus são. Tchau.